MÚSICA 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 Você flutua num mundo perdido de sonhos. MÚSICA Uma mística criadora de planos. Emocionalmente, em meus sentidos. Eu. Nada mais do que um grão de areia. E perdido na praia de sua terra. Incapaz de entender. MÚSICA Quando você está perto. A realidade perde a sua firmeza. E suas lágrimas molham a minha alma. Mas o que se passa em seu pensamento? MÚSICA 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 Onde quer que eu vá. Aquela fantasia nos traz de volta. MÚSICA Realmente não se pode ser tão ruim. MÚSICA MÚSICA Desculpe-me pelas coisas estranhas que faço. MÚSICA Eu estou me afogando no oceano. Qual é você? MÚSICA 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 Quando você está perto. MÚSICA 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 Deixe estar que as pessoas não saibam. MÚSICA